A pessoa que você casou tem os traumas dela, você vai ter que lidar com isso a vida toda, tá? O amor cobre isso. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de erros. Mas só para vocês entenderem, cada um que a gente casar vai levar a sua bagagem emocional. Mas primeiro, o valor é insubstituível, cara, e esse valor é o que preservou o nosso casamento até hoje. Tem uma teoria em um desses capítulos chamada Teoria 2 em 1. E Shakespeare dizia que o casamento é difícil arte de duas pessoas viverem como se fosse uma só. Inclusive é um versículo bíblico, torne-se os dois uma só carne. E aí Shakespeare continua dizendo, o difícil agora é decidir qual das duas serão. Porque ninguém quer abrir mão de ser. Então eu acho que o casamento, antes de você casar, que é uma das maiores decisões da vida, a lista Forbes americana soltou uma reportagem ano passado, retrasado, dizendo que 96% dos homens que fizeram diferença na vida empresarial, ou seja, que mudaram a história, eram casados. Por quê? Você fica muito mais focado, você sai das festas, você sai do gasto à toa, você sai das bebedeiras, sai de tudo e começa a se dedicar a uma vida em família, te completa emocionalmente, teu foco vai todo para os negócios. Lógico que você vai crescer. Então eu não vou nem entrar na parte espiritual ou bíblica, eu vou falar só da parte natural mesmo. Então eu acho que o casamento está sendo muito mal interpretado na nossa geração. Eles estão ligando o casamento a todos os traumas que eles passaram por causa do casamento dos pais. É, homem é tudo safado. Não, mentira, homem não é tudo safado, não. Não, tem homem que quer casar e quer ser feliz e quer ter filhos. Não tira o exemplo da sua família e tenta jogar na minha, não. Então, o homem não é tudo safado. Tem muitos, a proporção homem-mulher, os homens geralmente dão mais brecha nos erros sexuais, nos erros de traição, de sair de casa, mas não é todo mundo assim. E da mesma forma, a mulher é tudo opressora, não vou poder fazer nada depois do casamento. Não, cara, às vezes a mulher está exigindo uma atenção sua que você nunca dá. Aí quando você quer sair com seus amigos, ela implica, porque é a forma de te chamar atenção. Será que você está fazendo tudo que precisa ser feito para que ela possa ter prazer e falar, não, cara, você precisa sair com seus amigos, trabalhador, está sempre ajudando aqui, vai. É a gente que quer ficar botando culpa em coisas que a gente nunca plantou e quer colher. Mas qual é a maior dificuldade? E qual o conselho? Se eu pudesse dar um conselho para quem é solteiro, para quem quer casar. Primeiro, o Kaique está atento. Quer casar? Eu estou quieto. O Kaique está atento. Eu vou casar em algum momento aí. Ah, entendi. Vou casar, ter filho. É, tem que fazer. Então aí. O maior conselho é o seguinte. Você precisa achar um valor insubstituível nessa pessoa. Eu lembro que quando eu comecei a namorar a Janine, minha esposa, o valor que eu estava procurando na pessoa que eu queria casar era a verdade. Tinha que ser uma pessoa da verdade, sabe? E a gente namorava, por exemplo, a mãe dela ligava e falava, você está onde? Cara, a gente estava num lugar que a gente não tinha combinado. Falou para a mãe dela que ia chegar nove horas da noite em casa e já era nove e meia. O cara falava a verdade todo dia. Ela falou, mãe, a gente veio para um outro shopping. A gente só vai chegar dez e vinte. Em casa você conversa comigo, tipo, me chama a atenção, mas essa aqui é a verdade. Quando eu comecei a ver que ela respeitava, honrava o pai e a mãe dela. O pai abandonou quando ela era pequena. Ela passou por um trauma disso aí. Esse é outro assunto. Outro dia. Porque você vai ter que lidar com os traumas que a pessoa que você casou tem os traumas dela. Você vai ter que lidar com isso a vida toda, tá? E o amor cobre isso. A Bíblia diz que o amor cobre multidão de erros. Mas, só para vocês entenderem, cada um que a gente casar vai levar a sua bagagem emocional. Mas, primeiro, o valor insubstituível, cara. E esse valor é o que preservou o nosso casamento até hoje. Porque, se ela não fosse uma mulher de verdade, ela não teria me modelado para ser o homem que eu sou hoje. Eu sou o homem que eu sou hoje porque ela me modelou. Inclusive, me chamaram a atenção. Você não pode fazer isso. Olha, Tiago... Coisas que ninguém falaria para mim, ela sempre me falou. Segunda coisa, os seus valores têm que ser iguais. Quando os valores não batem, cara, os sonhos também não vão bater, as metas e objetivos de vida não vão bater. Quando não tem os mesmos valores. Então, para a gente, família, era uma coisa muito importante. Ter filhos era uma coisa muito importante. Falar a verdade era muito importante. Temer a Deus, porque faz parte da nossa crença, da nossa fé, era muito importante. Não pegar o que não é nosso, nunca participar de algo ilícito era muito importante. A gente tinha os mesmos valores. A gente pensava igual. E isso trouxe uma proteção também para o nosso relacionamento. E olha que a gente passou, cara, muita dificuldade casados. Teve uma coisa que a gente quase separou e sobrevivemos. Ou seja, a dificuldade não para de separar e fazer tudo certo. A dificuldade continua vindo, o problema continua vindo, mas você fica de pé. Essa é a grande diferença de quem planta certo, é que você continua de pé. Então, eu acredito que você encontrar um valor insubstituível, ter os mesmos valores e sonhos, para vocês sonharem juntos, terem as mesmas ambições, isso aí é legal. Então, quando a gente foi morar nos Estados Unidos, para mim era uma ambição, era um sonho, e para ela também. Então, não teve, ah, não, vai você, que eu não quero ir para aquele negócio, não. Sabe, essas coisas que os casais acabam atrasando a vida toda. A gente sempre pensou muito igual. Agora, com o tempo, eu fui me modelando ao jeito dela e ela foi se modelando ao meu jeito também. Então, eu era um cara que eu gostava de dormir muito tarde. Tipo, duas, três horas da manhã. Porque na minha juventude, eu trabalhava em estúdio de gravação, passava a madrugada acordado trabalhando. Quando eu casei com ela, eu gostava de dormir muito cedo. Aí, com o tempo, os primeiros dois, três anos, era aquela briguinha, vai dormir, não sei o que. Depois, eu fui modelando hoje em dia, cara, eu estou parecendo um velhinho. Da nove horas da noite, eu já estou procurando meu dredonzinho, meu pijaminha. A gente vai modelando. Tem coisas que você abre mão e tem coisas que a outra pessoa abre mão. É um conjunto de coisas para se dar bem nessa vida. Não é fácil viver a dois, mas também não tem outro jeito para você ser completo. Ah, Tiago, então se eu fosse solteiro, eu não vou ser completo nunca. Não, não é isso que eu quero dizer, não. Tem muita gente que consegue ser feliz sem casar. O exemplo é Jesus. Jesus não casou. O apóstolo Paulo não casou. E foram pessoas felizes e completas. Mas eu digo que... Mas e como pegar isso daí como exemplo, né? Porque a gente tenta o tempo todo ser mais parecido com Jesus, né? A gente quer fazer tudo mais parecido com ele, agir igual ele, não sei o que lá. O tempo todo, que é o nosso exemplo. E aí a gente vê que ele não casou. O Kaique está cada dia mais parecido com Jesus. Eu? Por causa da barba, você está falando? Não, porque ele já vai fazer 30 anos e está solteiro. Jesus também. Muito parecido com Jesus. Eu fiquei assim, que ele morreu. Não é possível. Eu escolhi. The chosen. Como interpretar isso, cara? A gente quer ser pai assim em tudo, menos nisso. Não, mas Jesus não casou por causa do propósito dele. Não foi por causa de um estilo... Esse é meu estilo de vida, ser solteirão, não. Ele não tinha tempo. Ficava no rolê, não era isso. É, pô. Ele não tinha tempo. Ele veio para o mundo com um objetivo. E nesse objetivo não dava para duas coisas. Não dava para criar riqueza material e não dava para casar. Por quê? Porque exigia tempo criar riqueza material, por exemplo. Ele abençoa você ter riquezas materiais, mas ele mesmo não tinha onde reclinar a cabeça, dias da Bíblia. Porque ele não podia produzir riqueza. Claro que podia. Ele tinha uma profissão que na época dava muito dinheiro, que era... Carpentaria. É, mas essa carpintaria, a palavra em original, no grego, é construtor. É que se usava muita madeira para construir, mas também usava-se pedras. Então, Jesus construía. Você sabe, hoje um construtor pequeno aqui no Brasil já fica rico. Então, se ele quisesse dedicar a isso mesmo, ele seria um cara muito bem sucedido. Ele era carpinteiro, construtor. Tanto que os exemplos que Jesus dá eram sempre ligados a isso. Um homem pode construir uma torre sem primeiro calculante. As parábolas eram muito ligadas à profissão dele. Mas chega uma hora que ele fala assim, cara, eu não tenho tempo para me dedicar. Você sabe que o primo dá aula sobre isso. Cara, para você ganhar dinheiro de verdade, para você ficar rico, você precisa ter um ultra-foco. Investir seu tempo, sua habilidade, ser indesistível naquele projeto. Ou seja, não dá para você ser o salvador do mundo e ficar rico ao mesmo tempo. É um dos dois. Não dá para você casar. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Quem casa, divide a atenção com o Senhor. Ou seja, se eu não fosse casado, eu estaria servindo a Deus 24 horas. Mas eu sou casado, eu saio daqui, vou direto, pego meus filhos na escola, faço isso. Janine manda fazer uma coisa, eu faço. Dividindo o tempo. Mas é uma escolha sua. Então, o caso de Jesus, por exemplo, não ter casado é por causa do propósito dele, não por causa da filosofia de que ser solteiro é melhor. Entendi. Entendi.